Eu sinto passar, o tempo passar Na minha frente ele é rápido, ao contrário de você Não te vejo querer, não te vejo mover Um dedo a favor de nós dois Não dá pra deixar pra depois É agora, me olha no olho, é agora Cansei de deixar entre linhas O ponteiro ameaça, o relógio de perda total Meu bem, te dou, te mato, será que somos de fato Um casal real, um casal real Um casal real Não faz sentido insistir em te querer Não faz sentido, sempre que eu preciso Cadê você? Não faz, não faz, não faz assim comigo Se eu fingi que me ama Eu finjo que acredito Afinal, quem nunca caiu no conto do vigário Era pra ser amor, mas vi que era o contrário Uma canceriana, cheia de drama Em busca de um grande romance, conheceu um grande otário Não queria admitir, mas minha mãe nunca errou Quando eu disse que esse daqui não era pra mim Tem fama de conquistador, mas é um manipulador Pega na minha mão, assume ou assume o nosso fim Assume o nosso fim Não faz sentido insistir em te querer Não faz sentido, sempre que eu preciso Cadê você? Não faz, não faz, não faz, não faz assim comigo Não faz, não faz, não faz assim comigo Você finge que me ama Eu finge que me ama Eu finge que acredito Eu finge que acredito Não faz sentido insistir em te querer Não faz sentido, sempre que eu preciso Cadê você? Não faz, 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 não faz assim comigo Não faz sentido insistir em te querer Não faz sentido, sempre que eu preciso Cadê você? Não faz, não faz, não faz, não faz assim comigo Você finge que me ama Eu finge que acredito